O que é isso? Maria do A O que é isso? Maria do A Olha, vamos separar isso aí, porque não está dando não. O que é isso? 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 É o capítulo que a gente vai estudar, é o 5, não é? É o capítulo 5, né, Sofí? É o 6. É o 6. É o 6? Não é não, gente. Não, que vai sair na prova. Não, o capítulo 5. Vai na prova. Não, o capítulo 5. Olá, quem já fez, quem não fez a prova ainda de geografia? E é hoje? Eu. 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 Não sei. Não sei. Os outros já fizeram, né? Sim. Tia Márcia, pode ir no banheiro? Olha só, eu já pedi para os três pararem, eu vou mandar subir. Posso, tia? Para com a palma. Tia, é geografia? É. Vou falar, vou botar aqui para vocês olharem. Página 5. 3. Vamos parar com a brincadeira? Ah, achei, 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 achei. Ah, achei, achei, achei. Olha só, vocês estão falando demais. Para de falar. O Micael, tu não ouviu não, Micael? Meu Deus do céu. Tia, pátria e manteiga. Manteiga? Tia, pátria, pátria. Tia, pátria. Tia, pátria. Tia, pátria, pátria. Mas, tia, pátria. Tem muito melhor, então, pótese 62. Que maioria, sermいくosamente então dois. Não, pra geben do outro, sempre dois. Aí vai até um papai, me coloca ele. Vem, não tem mais ideia. Ei, parou! Vamos ver quem é que vai começar a ler, vou botar aqui, 280, vou botar aqui para não errar. Primeiro é 280. Vamos começar com o online. Ué, só tem 3... Calma, ei, ei, ei! Ana Júlia, está com o microfone para poder ler? Não, tia. Mariana! Estou aqui. Pode começar a ler, Mariana. Ok. Ei, olha aqui. O conversor vai subir. A palavra lá não está lendo. Pode ler. Você sabia que as paisagens do bairro podem nos indicar como vivem seus moradores ou como o bairro tem sido cuidado? Ou, observamos as paisagens, podemos obter diferentes informações sobre um lugar. Pode parar, Mariana. Muito parabéns. Obrigada. Obrigada. Podemos identificar quais serviços públicos são prestados no bairro, por quais transformações passou ou vem passando, como vivem seus moradores, etc. Pode parar, você parou, hein, etc., né? Sim. Aninha, vai ler? Não. Não. Maria Eduarda Figueiredo, vai ler? Sim. Então, pode começar. Ao observarmos... Ao observarmos as paisagens, podemos verificar, por exemplo, se existe ou não infraestrutura, como ruas asfaltadas, iluminação pública, abastecimento de água, coleta de alguns sólidos lixo e rede de esgoto. Vamos conferir a seguir alguns exemplos de informações que podemos obter observando as paisagens. Veja o bairro retratado na fotografia a seguir. Muito bem, parabéns. Obrigada. Agora, Miguel, deixa eu colocar aqui, Miguel, um minutinho. Miguel vai ver... Miguel, aqui embaixo. Opa! Paz, Dinato, faz nessa aqui. Então, Miguel, pode começar ali a dos 181, as paisagens. Miguel, tá ouvindo? Pode ler, Miguel? Sim. Pode ler, Miguel? As paisagens também podem mostrar se os bairros são atendidos ou não. Por exemplo, alguns serviços públicos e como isso interfere na vida de seus moradores. Veja alguns exemplos na página seguinte. Paisagens de um bairro sem coleta de esgoto. Paisagens de um bairro sem coleta de esgoto. indicando que ele não é atendido por serviço público e que os moradores estão expostos à contaminação de doenças, entre outros problemas de saúde. Obrigada. Parabéns, Dayana. Então, nos bolaram e acabaram. Dayana, aqui. Dayana, aqui. Dayana, aqui. Peraí, não é essa o maior! Não, não é essa não. E essa, aqui. Aqui, rio... Legal, cadê? Maria Eduarda A paisagem e a ação da natureza Pode ler Parou Entende? Já passa aqui, ó Rochosa Denominada falésia E transformando Ação da água Doce Alcônia De um Pouco de antipédio Como esse Rochosa Ares Ondas Como a Alcônia De um Descobre 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 Retratado Para o Descobre 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 Olha só Vamos lá O que que é Palésia É uma formação rochosa O que é Colidir Bater Igual vocês fizeram aqui na entrada do recrê Inclusive bateram em mim Barraram e machucaram Por quê? Eu falo para subdireito Isso é colidir Não sou culpado não É o grupo que está Que está sentando o todo Espera Pode ler esse pedacinho aqui Oi? Tudo? É As dunas São formadas Um Próximo E Próximo 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 Sofim, a paisagem é ação do ser humano, nessa parte aqui, o ser humano até moradinho. Muito bem. Cadê? Vai ler? Aqui, ó. Transformações permanentes da paisagem. Eu não vou falar a página não, porque eu tinha que estar prestando atenção. Você e todos no jogo. Então, a gente conversa. Pode ler. Errado. Resposta errada. 286. 286. Aprenda a prestar atenção. Estou falando. Isso vai dar ruim. Não. A paisagem é ação do ser humano. Deixa eu ouvir. Me dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rafael, pode ler aqui. Para um pouquinho, Maria Eduarda, vou mandar você pegar essa agenda e subir para a Cabeça. Você não tem controle de fechar a aula lá. Não, você, Micael, Breno e agora, Davi Lúcia. Estão demais. Não estou conseguindo dar aula com vocês quatro. Você não escuta, você não obedece. Ainda bem que a aula é gravada. Se a Bete está assistindo, se a Beteimar. Estão vendo? O quanto eu estou chamando vocês a atenção. E o quanto eu estou relevando para não mandar subir para a agenda. Mas tudo na vida tem um limite, não é? Tudo vai, ó, Cristiana tem que tomar. Isabela, pode começar aqui. Isso é muito... Tchau. 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 Beleza. Maria Clara, pode ler esse pedaço aqui, ó. Tchau. 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 Você não está lendo no lugar certo. Olha a página que você está. Está na 286? Então começa aqui. Ah, fotografia. Ah, olha aqui. Ah, olha aqui. Está pedindo, não é? Está pedindo para subir. O quê? Você sabe o quê? Os indígenas é transformação da natureza. Pode começar, Micael. Vai ler até naturais. Está no livro, em cima da sua mesa, na sua sala de aula, na sua prédia. E aí E aí E aí Parou. Está vindo. Continuou. Pode parar. Aí Que foi de novo. Corta. E aí E aí E aí E aí E aí Parou. Você não me anda não, né? Então começa aqui. Quando E aí 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 Você botou a ser borracha? Tem mais ninguém pra ler, né? Então continua, Abra. Não? E aí Obrigada. Realizou ainda o teste de geografia, tem que entrar na plataforma até às dez da noite, ou antes um pouquinho, e realizar. Os outros... Hã? Tem nada de eu? Não. E outras pessoas... Os outros que não fizeram a de ontem, tem que vir aqui na escola buscar. Aqui na sala tem três. Em... Breno, não foi? Que eu falei? Você fez o teste de história? Você fez ontem o teste de história? Não. Sim, ó. A matrião e a intropia dela. Podem ir lá, depois pegar lá na... Olha só, o que eu quero que vocês façam agora? Isso. Isso. Eu já fiz meus pés de todos. O quê? Eu já fiz meus pés de todos. Hã? Eu já fiz meus pés de todos. Ah, você pegou aqui, né? Olha só, vocês vão receber uma folha. Vocês vão receber uma folha e os de casa podem pegar uma folha, tá? Pode ser aquela folha A4. Melhor uma folha assim. Mas, se não tiver, serve uma folha de cabeça. Vocês vão criar... Criar... Olha só. Olha só o que eu falei. Vocês não vão copiar de lugar nenhum. Vocês vão criar um personagem folclórico. folclórico. E dar o nome pra ele. A imaginação de vocês. Pode ser metade... Eu posso continuar? Pode ser metade gente. Metade animal. Pode ser outro tipo de coisa. Um personagem... Vão dar nome a ele. Tá? Ele deve fazer algo bom pra natureza. Vocês vão escrever o que vocês... Por que vocês desenharam ele? Pra tomar conta da natureza. O que ele faz de bom pra natureza? Toma conta da floresta. Cuida dos rios. Defende dos animais. Isso não importa. O que importa é que ele tem que fazer alguma coisa de bom pra natureza. Não vai ter um igual o outro. Porque não é um personagem do folclórico que já existe. Cada um vai criar o seu. Tá bom? Vai ser assim. Então, olha só. Eu preciso terminar. Não, pode não. Comportamento perfeito. Daí, olha só. Não mandei ninguém apontar. Pode sentar. Você tá fazendo isso, papai? Você quer que eu sou um papai pra falar ao vivo, letra? Pera, desculpa aí. Você tá jogando um bolinho de papel nele? Não, não. Ah, não? Quer que eu mande olhar na câmera? Se eu vejo aqui. Tem um mentirante. Tem um mentirante aí. Ou é o Rafael ou é o Breno? Quem é que vem falar que eu tô com o papel? Você? Ou o Rafael tá mentindo ou o David tá mentindo. Vamos olhar na câmera pra ver quem tá mentindo? Ou é melhor falar a verdade? Não. Olha só. Eu já pedi a você pra não provocar a faída lá em cima, Micael. Tá bom, já sei. Já entregou a todo mundo? Eu quero pegar. Eu já pedi a você pra não provocar a faída lá em cima. Tá? Tá? Tia, e por que eu não citei nada? Tem nada? Tia, e por que eu não sei nada? Tia, e por que eu não sei nada? Vai pensar assim. Vamos lá. Não é difícil, não. Olha só, já sentaram. Eu não mandei conversar, eu não pedi para conversar. É para criar um personagem. Criar, não é copiar. Vai para o seu lugar, você não merece nada. Cia. Cia. Poxa, falei de paciência. Oi. A gente pode desenhar? Oi. Cia, você está dando dever? Eu já acabei de explicar o que é para fazer. Você não ouviu não, Mariana? Não. Vai falar de novo. Não, já existe. Olha só. Cada aluno vai criar um personagem folclórico que não existe. É a criação de cada um. Pode ser metade de gente, metade animal. Pode ser o que vocês acharem. Mas tem que ter um objetivo que cuide da floresta. Do meio ambiente, da floresta. É o lugar que eles vivem, geralmente. Beleza. Ninguém vai fazer igual, porque cada um tem uma imaginação diferente. Você me interrompou o quê? Quem que me interrompou? Quem que me interrompou? Quem que me interrompou? Quem que me interrompou? Tchau. 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 Sem pintar, sem dizer o que ele faz na floresta, não perde. Adianta querer fazer as coisas correndo e mal feita. Tchau. 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 Está online para te ajudar. Ah, está confuso? Te peguei. Marinha Eduarda. Olha o grupinho ali da conversa também. São dois personagens? Pode ser dois personagens? Pode ser quantos quiser. Olha o que eu acho. Vocês estão com problema sério com borracha aí. A gente tem que fazer o personagem e tem que botar o nome. A gente tem que inventar o nome e escrever o que ele faz de bom para a natureza. Aí eu fiz um cavalo, aí o nome do cavalo eu queria ser Cavalo do Cururu. A gente tem que fazer o nome, tem que ter o nome misturado com a Coca-Cola. O nome não é mulher pra cima de Coca-Cola. Você já viu algum nome pra cima de Coca-Cola? É um homem? Não, eu não sei. Eu vou falar agora uma menina que é uma professora que é da natureza. Ela não tem uma hora misturada com a Coca-Cola. Você já teve ideia. Aí você vai escrever o que ela faz de bom. Tá conseguindo, Bernardo? Você já teve uma ideia? Eu vou falar agora uma pessoa que é da natureza. Eu vou falar agora uma pessoa que é da natureza. Eu vou falar agora uma pessoa que é da natureza. Eu vou falar agora uma pessoa que é da natureza, senhor. Um homem sem cabeça, viu? Um homem sem cabeça. Você dá o nome a ele, fala que ele faz de boa, não é a presa. Um homem sem cabeça. É um homem sem cabeça. Tá mesmo? É, você me devolve? Não, não precisa ser até hoje. Pelo, senta, Preni. Senta, Preni. Olha, não é pra ficar rindo e brincando, não. Não, não é pra ficar rindo. Ô, Maria! Ai, meu Deus do céu, eu não gosto mais de falar esse nome. Maria das Sem Graças. Não, não é pra ficar rindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha só, toda hora. Vamos apresentar, vamos apresentar só pelo online. Fazendo olho. Ai, não. Viu? 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 Tem alguém online que já terminou? Eu. Olha só, pode sentar lá. Maria Eduarda Figueiredo. Quer mostrar o seu e contar o que ele faz de bom para a natureza? Sim. Então pode começar. Ela é uma menina borboleta e ela ajuda os animais que... e... e cuida da floresta. Muito bom! Deixa meu deserto. Olha só que linda! Parabéns! Nossa senhora! Parabéns! É, Cauã também disse que acabou, né, Cauã? Pode abrir a tela aí para mostrar? tá... Alguém mais acabou? Miguel, Aninha, Rayana? Acabou. Tá. Quando acabar, chama. Acabou, tá, ó. Tudo bem. Tá aí que você acabou? Vamos esperar mais um pouquinho. Davi, Lucas, acabou? Micael, acabou? Maria, acabou? Quer vir contar o seu? Vamos ver. Maria vai apresentar o dela. Vamos ver. É a mula. Mula o quê? Mula colorida. Muito bem. Ah, Cauã disse tudo bem. É barata de água e raio. É. Sofia, ó. Ela vai contar a história. Pode falar, Sofia? Fala, Álvaro. Ela fez uma coisa que tem família indígena, que tem uma floresta. É. Ela foi acertada com uma flecha mágica. Ela ficou desmaiando por cima. Quando ela acordou, ela não era a mãe. Ela se transformou em uma floresta mágica. Matalil, vem, Tabela. Fala, Álvaro. Ela foi acertada com uma flecha mágica. 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 Nossa, arrasou, hein, Isabela? Isabela e a Itô, bonita. 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 Isabela e a Itô. Isabela e a Itô, bonita. 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 Ó, o Iago vai mostrar o dele. Ele é bom para os animais da natureza. Qual o nome dele? O sem graça? O sem graça. O sem graça? Então mostra para os colegas. É legal. Muito bem. Parabéns, Iago. Está aí, que vem mostrar o seu. O nome? Luven. Hã? Luven. 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 O que ele faz? Ele... Ele... Ele faz... Ele faz... Ele faz... Ele faz... Onde os inimigos do quê? Ótimo. Como é que é? Bota a foto aqui para os colegas ver. Isso! Tem mais alguém? Nossa ideia. Mais alguém criou? Sim. Como é que é o nome dele? Eu tenho a sua mão para ver o que está lá. Camino. Mais alguém online acabou que eu mostrar? Ou presencial? A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A Marcia, eu estou acabando. Está acabando? Está acabando? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.